Salve galera, olha aqui, estou num porto só maravilhoso e pra falar pra vocês uma notícia aí que as novelas mexicanas voltarão para a Netflix em 2019 Tá, desculpa, eu tô voltando do trampo agora, gente, eu vou fazer uma live explicando melhor pra vocês Tô voltando do serviço, ó, domingão 10 pras 8 da noite e eu aqui, ó, voltando pra casa, ó, um porto só maravilhoso E só pra avisar vocês que a Netflix volta a parceria com a Televisa e que vem muitas novidades por aí, Rebelde, Usurpadora e Fábrica de Sonhos que é aquele projeto da Televisa com grandes sucessos mexicanos em 20 episódios Eu vou fazer uma live falando melhor pra vocês, mas ó, eu fiz um videozinho rapidinho agora pra vocês verem Gente, o porto só maravilhoso, a gente tinha que mostrar E eu também, essa semana tá pra chegar minha câmera nova e eu vou começar a fazer vídeo pela cidade, que eu moro na minha cidade lá, ó acho que não vai dar pra ver lá embaixo Fazer vídeo pela cidade aí é muito top, galera, vocês vão gostar eu espero que gostem do canal aí, mais que já gostam, quem é fã, né E vamos que vamos aí, fé em Deus sempre, vamos lá Esse vídeo aqui é rapidinho, eu vou fazer uma live explicando melhor tudo Explicando pra vocês aqui a parceria da Netflix e também a volta aí do canal, que vai ser muito top, gente Então, deixe seu like, se inscreva aí e ative as notificações Tô chegando perto de uma casa, então eu vou desligar, beleza? Fica com esse porto só maravilhoso, hein? Se cuide! Tchau! Tchau! Tchau!